E para falar sobre os desafios para tentar amenizar os estragos das chuvas, eu converso agora com Giovanni Sardi, ele é especialista em gestão ambiental e conselheiro do Conselho Regional de Administração do Estado. Boa noite, Giovanni, obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Boa noite, é um prazer. O que que fica de lição dessa tragédia toda, Giovanni? A nossa maior lição é que nós estamos esperando a destruição para depois começar a pensar no que a gente tem que fazer. Então, acho que a maior lição nossa é começar a aprender a planejar. A médio, a longo e a curto prazo. A gente tem visto aí os prefeitos trabalhando na reconstrução das cidades, mas a gente não tem ouvido falar em projetos, em programas de prevenção. O erro está aí? Eu acredito que o erro não está simplesmente na prevenção. Eu preciso fazer toda uma reorganização do processo. Nós temos aí as prefeituras que não se conversam, os governos que muitas vezes não se alinham, e pior de tudo, os planejamentos eles não são organizados a fim de você minorar o impacto. O impacto ele acontece pela falta de alinhamento entre os poderes e principalmente entre os orçamentos. Os orçamentos muitas vezes eles não se ajustam. Consequentemente, essa falta de atividades, de ações organizadas nos provocam impactos que seriam difíceis de serem dimensionados a longo prazo. Então, eu preciso hoje, urgentemente, que haja um acordo entre os poderes, um acordo entre os municípios e dentro do Estado, porque não dá para trabalhar isoladamente. É, não é um problema isolado. Nós tivemos aí 55 municípios atingidos, 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas desabrigadas, isso no Estado inteiro. Então, não dá para se trabalhar apenas com um município. Com certeza. E se você observar, nós não somos o Estado que aconteceu isso. Todos os Estados estão acontecendo isso. Então, eu acho que é um problema sistêmico muito grande da falta de visão de longo prazo. A visão, ela está hoje, no curto prazo, em resolver aquilo que foi destruído. E daqui a pouco? Vai destruir tudo de novo por falta dessa ação? Então, nós temos que ter essas três dimensões muito bem organizadas. Eu preciso agora reconstruir, sim. Não tem como ficar sem reconstrução. Mas, e onde é que está o planejamento de médio e de longo prazo? Para conter toda essa problemática que a gente está vivendo aí. Os municípios, eles precisam estruturar melhor, Giovanni, a questão da defesa civil, a questão dos seus planos de contingência? Eu entendo que a defesa civil demonstrou uma competência muito grande no que nós passamos. Nós vimos aí, não só a defesa civil, mas a polícia militar, o corpo de bombeiros, enfim, a sociedade, a gente percebeu que a sociedade, ela estava muito solícita. Então, isso foi muito bacana. Mas, não dá para ficar só nisso. Acredito que a defesa civil pode ser e deve ser chamada para fazer parte do orçamento participativo. Discutir isso. Claro, porque quando eu vou para um orçamento participativo, eu tenho uma população que ela, muitas vezes, toma a memória muito curta, né? Ou então não está preparada para escolher entre o que ela quer e aquilo que é necessário. E nesse meio aí, nós temos um problema que é o poder público que fica refém desse orçamento participativo e, ao mesmo tempo, a população exigindo aquilo que ela acha que nunca mais vai acontecer. Então, a qualquer momento, eu posso ter novos desastres. E aí? E uma das coisas que me assusta mais é que os recursos que estão sendo utilizados hoje são tão frágeis que, por exemplo, nós não tivemos um tempo de recuperação do fundo de garantia da penúltima situação de chuvas. Vila Velha, por exemplo, é um exemplo claro disso. Vários moradores não tiveram direito a sacar agora porque não deu esse tempo nem de recuperação. Exatamente. Então, você imagina que nós estamos falando, sim, de uma recuperação que precisa ser feita imediatamente. Mas nós estamos muito frágeis dentro daquilo que nós deveríamos fazer. Nós temos que aprender a fazer um planejamento em todos os níveis, tá? E temos que aprender a conversar entre os especialistas as necessidades de fato existentes e aquilo que é vontade, aquilo que é desejo. Então, eu acredito que nesse momento a pergunta inicial foi e aí, o que acontece depois da chuva? O que acontece é se eu não ficar lembrando do que passou eu vou permitir que o desastre ocorra novamente. Nós temos aí o exemplo de voltamos a falar aí do exemplo de Vila Velha que foi a reportagem que a gente exibiu antes vários bairros foram construídos no nível bem abaixo do nível do mar. Quer dizer, faltou também aos municípios um planejamento para o crescimento para o desenvolvimento dessas cidades e o que é possível fazer agora? Com certeza. Não adianta a gente falar só dessas regiões que estão abaixo do nível do mar que seriam regiões que a natureza reserva para alagar e aí eu vou lá, como é uma região plana eu vou lá e ocupo. Nós estamos no lugar errado. Nós estamos no lugar errado. Quando vamos para outros países observamos que as margens de alguns rios áreas extensas, planas, não são habitadas São intocáveis. Ninguém mexe. Por quê? Porque sabe que ali é o plano de contingência natural e nós podemos imitar a natureza criando aquelas piscinas que, por exemplo, em São Paulo você tem várias áreas onde você, em um determinado momento para poder conter essas águas você acumula nessas piscinas e depois você vai bombeando após a chuva mas você não deixa ter um desastre maior. Então eu preciso entender que o governo está enxergando isso de uma forma macro tanto na União quanto a Federação quanto o Estado, os municípios e as lideranças comunitárias porque elas também vão cobrar do prefeito da prefeitura algumas obras que não vão resolver que não vão resolver eu quero uma praça mas essa praça será que ela na primeira chuva ela não vai ser um problema que vai conter que vai reter a água que vai entrar dentro da minha casa então eu tenho isso já planejado eu tenho isso organizado retornamos à necessidade de trazer especialistas para dentro da discussão e nós temos que ser ágeis nós temos que ser rápidos o ano está passando rápido dezembro daqui a pouco está aí o período das chuvas daqui a pouco está aí quer dizer, março nem acabou a gente tem aquele daquela música as águas de março fechando o verão março ainda não acabou a gente não sabe o que vem por aí o que a gente sabe é que o Estado não está se preparando para uma nova tragédia e mais a natureza é soberana não adianta não adianta nós queremos imaginar que nós vamos conseguir conter a natureza na sua força muitas vezes como nós vimos lá no Japão o problema das usinas que acreditavam que nenhum terremoto conseguiria gerar impacto daquela estrutura e olha o que aconteceu então a natureza é soberana nós temos que colocar isso entender e respeitar e para isso nós temos que ter governantes sérios fazendo o trabalho deles uma população que lembra do que ela passou também séria para poder cobrar aquilo que é necessário cobrar os órgãos de classe dentro das suas competências contribuindo com aquilo que ele deve contribuir e a sociedade por sua vez ter uma memória de longo prazo Giovanna eu gostaria muitíssimo de agradecer a sua presença aqui no Oranês muito obrigada com certeza é um prazer estar aqui obrigada boa noite boa noite